Já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Dr. Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor. Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques para você viver melhor. Apoio. Hospital de Olhos. Ajudando você a ver a vida com outros olhos. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Hospital de Olhos. 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 Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 7 de outubro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Operação Padroeira do Brasil vai fiscalizar pesca ilegal durante o feriadão. Prefeitura de Três Lagoas promove festa para as crianças. MDB anuncia hoje se vai apoiar candidato no segundo turno em Mato Grosso do Sul. Três Lagoas registra quatro casos confirmados de varíola dos macacos. Campanha Outubro Rosa levará diversos serviços às unidades de saúde de Três Lagoas. Atualização do cadastro habitacional vai até 6 de dezembro. 115 idosos participam da Universidade da Melhor Idade em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos. Eu trago o destaque do tempo e temperatura para este final de semana, depois de fortes chuvas que caíram aqui em Três Lagoas na noite de ontem. Será que essa chuva continua? É daqui a pouco. Tá certo, Israel. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco uma reportagem comemorativa. 80 anos da agência do Banco do Brasil em Três Lagoas. É já, já. Combinado, Tati. 6 e 36. E nós vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 27 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 25 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 26 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para você que está acompanhando aqui o RCN Notícias. Nesta bela manhã de sexta-feira, 21 graus e a temperatura aqui em Três Lagoas com 88% de umidade relativa do ar. Também, né? Depois daquela chuva de ontem, caramba, a varanda ficou cheia de sujeira. É, pois é, né? Então, hoje tem que... Aliás, não só trabalho para mim, mas para muita gente, né? Exatamente. A chuva fez o seu estrago. Fez o estraguinho, né? Pois é. Mas ainda bem que foi até leve. Eu vi algumas árvores aí, galhos de árvores no chão, caiu alguns trechos aí. Em Campo Grande, na capital, o negócio foi feio ontem. Lá ventou e ventou forte mesmo, causando estraga em outras cidades do estado também. Aqui em Três Lagoas tivemos aí galhos de árvores, mas nada mais grave do que isso. Ainda bem, né? Pois é. E por falar em tempo, nós vamos ao vivo agora com Israel Espíndola, que tem mais informações para a gente sobre o tempo. Israel Espíndola, para esta sexta-feira, vai continuar igual ontem, para o final de semana? Ana, qual é a previsão do tempo? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Totó. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta sexta-feira. Afinal de contas, já estamos aí à véspera deste feriado prolongado para alguns, né? Na semana que vem tem a divisão do estado, tem dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, e muita gente aí vai aproveitar aí a semana, né, de feriado para viajar. Bom, Ana, hoje aqui em Três Lagoas, a sexta-feira vai permanecer assim, nublado, carregado, mas não tem previsão de chuva para hoje não, tá? No sábado, aí sim, abre o tempo, sol firme, tempo firme com sol, sem previsão de chuva. Acontece que no domingo, ela estará de volta, a chuva vem novamente para Três Lagoas, e tem previsão de chuva no domingo, para segunda, terça-feira, e também na quarta-feira. Ou seja, de acordo com o Instituto de Meteorologia, né, Instituto Nacional, o feriado prolongado aqui no Mato Grosso, será chuvoso. Tudo isso por conta de um ciclone extra-tropical, que está atuando na região sul do país, e trazendo, né, empurrando essa umidade para a região centro-oeste. Essa umidade, ao chegar aqui com esse tempo seco, acaba provocando essas chuvas. Como você mesmo disse, ontem na capital, ventos acima de 70 km por hora, atingiram a capital. Ainda bem que não vê essa ventania, aqui para Três Lagoas, né, a gente sempre pede, né, se vai vir chuva, que venha mansa, tranquila, apenas para refrescar. A sexta-feira está com um clima muito gostoso, um clima agradável, 21 graus neste momento, e a máxima será aí, de 26 graus, para esta sexta-feira. Ana? Obrigada, Israel, pela tua participação. Seis e quarenta agora, seis horas e quarenta minutos. E por falar em feriadão, gente, olha só, a partir desta sexta-feira, atenção aos pescadores, viu? A Polícia Militar Ambiental, a PMA, vai iniciar a operação padroeira do Brasil, para inibir a pesca predatória no Estado, durante o feriado prolongado da semana que vem. Até a próxima quinta-feira, 350 militares vão operar nos rios de todo o Mato Grosso do Sul. A PMA explica que a fiscalização será intensificada, devido à proximidade do período da Piracema, quando vários cardumes já estão formados e cada vez maiores. No feriado, eles ficam ainda mais ameaçados com o aumento dos turistas, né? E dos pescadores do interior do Estado. As ações fiscalizatórias estão sendo realizadas, desde julho deste ano, na Operação Pesca Legal. Até setembro, foram autuados 75 pescadores, em R$ 95 mil, e apreendidos 423 quilos de pescado, e 211 redes de pesca, além de 14 barcos e 13 motores. A atenção especial será dada para os petrechos ilegais de pesca, como as redes de pescas, os espinhéis, os anzóis de galho, e o uso de tarrafas, pelo alto poder de captura, possui grande poder de depredação de cardumes. Então, conforme a lei federal, gente, quem for pego pescando ilegalmente, pode ser preso, e ainda ter todo o produto da pesca, barcos, motores e veículos apreendidos, viu? Em âmbito administrativo, o decreto federal prevê ainda multas de R$ 700 a R$ 100 mil, e mais R$ 20 por quilo do pescado irregular. Então, tem operação, viu, gente? A partir desta sexta-feira, a Polícia Militar Ambiental, a PMA, inicia a operação padroeira, tá? O objetivo é inibir aí a pesca predatória nos rios aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Seis horas e quarenta e dois minutos, e por falar em polícia, a gente volta com Israel Espíndola, que tem as informações pra gente agora do setor policial. Israel Espíndola, quais são os destaques das últimas 24 horas do setor policial? Bom dia, novamente. Bom dia, Ana. Bom dia a todos, novamente. Eu trago os destaques aí do setor policial nas últimas 24 horas, aqui em Três Lagoas. Tráfico de Drogas. Na rua Irmãos Cameste, né? Um homem de 28 anos foi preso por tráfico de drogas. De acordo com o registro policial, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar estava fazendo rondas ali no bairro São João, quando se deparou aí com este homem em uma motocicleta de 125 cilindradas. O homem, quando viu a viatura, tomou aquele susto, falou, meu Deus do céu, é a polícia. Pois é, aí levantou suspeita, a polícia fez aí a abordagem neste cidadão e acabou encontrando aí uma porção de crack e R$ 375,00 em espécie. Questionado sobre a origem da droga, ele falou, acabou aí confessando, não, seu polícia, eu trabalho aí com disque droga e aí estou fazendo a entrega aqui para o meu cliente. Bom, não pode, né, meu filho? Vamos para a sua casa, que lá na sua casa tem mais droga? Ele falou, tem, lá lá em casa tem muito mais droga. Lá na casa dele foi encontrado ainda mais porção de crack e também foi encontrado aí uma porção de maconha. Ele foi preso e foi encaminhado lá para DEPAC. Agora, veja só, Ana, mais uma história daquelas que só parece que acontece aqui em Três Lagoas, né? Ontem, um corretor de imóveis foi fazer a vistoria em uma residência, a qual está ali para aluguel. Chegando lá na Vila Aro, né? Essa residência fica na Vila Aro. Chegando lá na Vila Aro para fazer a vistoria, quatro pessoas estavam ali morando, ó, tranquilamente nessa casa. Como? Não se sabe. Só sabe que essas pessoas estavam com colchão, lençol, dormindo, morando tranquilamente lá. Claro que foi ter feito aí a desocupação deste imóvel, né? Agora vê se pode. Já basta os ladrões que entram, né, para furtar o fio elétrico. Agora a casa fechada também virou moradia dessas pessoas que acabam aí ocupando essa residência. Bom, ainda nesta quinta-feira, lá na rua Urias Ribeiro, dez cabeças de gado foram furtadas. É isso mesmo, viu, Ana? Aqui em Três Lagoas roubaram dez cabeças. De que forma o boletim de ocorrência não narra como foram furtados esses gados, né? Mas, de acordo com o boletim de ocorrência, né, uma pessoa acabou ligando para a dona desse bovino, falou, olha só, dez gados aqui do seu sítio foram furtados, só que três já foram recuperados, eles cortaram a cerca para furtar aí esses bovinos. Que coisa, hein? Não perdoando nada. Bom, lá na terceira delegacia de polícia, ontem por volta das quatro e meia da tarde, os policiais fazendo aí uma ronda, né, na rua Januário Garcia, no Jardim Guaporé, um homem de 46 anos também foi preso por tráfico de drogas. Ele estaria aí dentro de um veículo, né, estacionado na região, e aí os policiais se deram conta desse carro que era suspeito de cometer outros crimes, como furto aqui em Três Lagoas. perguntaram para a vizinhança quem era o proprietário deste veículo, a vizinhança acabou denunciando, falou, ó, esse carro é de fulano de tal, que mora ali, virando a esquina, e ele é dono de uma boca de fumo. Então os policiais foram até esse local aí e acabaram encontrando aí o autor, o proprietário deste veículo, e confirmando que ele realmente tinha participado de vários furtos em residências e também no comércio aqui de Três Lagoas. Na casa foram apreendidas vários objetos oriundos de furto, drogas, que também era ali, vendia ali a sua droga ali naquela região, e também vários produtos que também foram por receptação. É, Ana, o setor policial não para, nem debaixo daquela água que caiu ontem à noite, os criminosos estão atuando, mas ainda bem que as forças de segurança também estão sempre aí de prontidão, tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal. Foram essas as ocorrências nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Mais informações no TVC agora, dentro do Pulseira de Prata. Ana? Tá certo, Isael, obrigada pela tua participação. 6h47 agora, 6h47min. Gente, em Três Lagoas contabiliza 26 casos notificados de varíola dos macacos, viu? Sendo um exportado para o Estado, 18 casos descartados e 4 casos positivos. E 3 casos estão aguardando o resultado de exames. Alguns exames são realizados pelo Laboratório Central de Campo Grande e outros pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. 6h48 agora, 6h48min. Gente, a Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas, por meio do Departamento de Habitação, está realizando desde ontem até dezembro, gente, a segunda etapa do cadastro habitacional, que se trata aí da validação dos dados informados por meio de ficha online, entre 14 de setembro a 15 de outubro. A responsável pelo setor falou com Isael Espíndola sobre esse cadastro. O recadastramento, na verdade, é uma validação... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E nós estamos preparados Legenda Adriana Zanotto 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 No bairro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Civil, 5 vagas, auxiliar técnico florestal, 10 vagas, caseiro, 1 vaga, eletricista, também 1 vaga, motorista carreteiro, são 10 vagas também para essa profissão, operador de caixa, 3 vagas, operador de tratores diversos, 3 vagas e pedreiro, 5 vagas. A Casa do Trabalhador fica aqui na Munir Tomé, número 86, no centro, lembrando sempre que para essas vagas a pessoa deve, para concorrer a essas vagas, a pessoa deve baixar o aplicativo MS Contrata Mais para fazer aí o seu agendamento de atendimento aqui na Casa do Trabalhador. Por conta do feriado, divisão do Estado e também dia da Nossa Senhora Aparecida e das crianças, a Casa do Trabalhador funciona até hoje, na segunda-feira será fechado, terça, quarta, voltando o atendimento apenas na próxima quinta-feira. Então, atenção você que na próxima semana, segunda, terça e quarta, a Casa do Trabalhador estará fechada. Ana. Obrigada, Israel. 7h29 agora, 7h29. Olha, gente, e quem não conhece a agência central do Banco do Brasil da nossa cidade, hein? Pois é, gente, a unidade que está na Rua Paranaíba, aqui em Três Lagoas, celebra 80 anos neste mês e para comemorar, uma solenidade com autoridades do município, bolo e coral foram realizados ontem. Vamos acompanhar a reportagem da Tati Simon. Há 80 anos, a agência 0208 do Banco do Brasil na Rua Paranaíba abria as suas portas. Oito décadas atrás, muita coisa era diferente dos dias atuais, desde o modo de trabalhar até o perfil dos clientes. O seu Júlio mesmo é um desses colaboradores. Ele trabalhou nessa agência nos anos 60. Paulistano, amava o frio e a agitação da capital. Nada do que encontrou em Três Lagoas naquela época. Nós tínhamos mais de 70 funcionários. E através do tempo, nós viemos acompanhando a evolução. Eu sou do tempo que eu trabalhei na área de depósitos, que a gente fazia o registro de uma carteirinha, manuscrito. Você colocava o depósito, aí o seu funcionário auxiliar, eles davam visto. Aquilo já era documento. Posteriormente, nós começamos a ter as máquinas, aquelas máquinas operadoras, barulhentas, tem que ter uma sala própria para trabalhar. E hoje é tudo digital. Então, essa é a evolução. O seu Júlio se aposentou em 1987. Trabalhou por 27 anos na agência. E guarda bem na memória o dia que foi aprovado no concurso do Banco do Brasil e sua chegada em Três Lagoas. Ele tinha mais motivos para sair do que para ficar na cidade. Até que o dia em que conheceu a mulher com quem se casou. Porque apareceu nesse meio tempo uma jovem, loira, olhos verdes, que batia exatamente com aquilo que eu queria, pernas bróxas. Aí me fizeram casar junto a ela. E aí eu fiquei esperando quando ela viria ao banco, porque ela trabalhava na Receita Federal. determinado dia ela apareceu, a agência parou, todo mundo olhou para ela e olhou para mim. E aí nós começamos a nos mirar e eu falei, puxa vida, mas olha que coisa que eu não esperava. E acabei me casando. Então eu que não gostava de calor, fiquei numa terra quente, uma terra onde não tinha barulho, mas tinha bandidos, né? E finalmente aqui que me instalei. Constituí família, tenho duas filhas, né? Tenho três netos. E foi realmente um local que eu não esperava, mas aconteceu. São tantas histórias, o seu Júlio foi homenageado na cerimônia de aniversário da agência. Não somente ele, o médico e pecuarista treslagoense, doutor Jairo Queiroz também, por ser o cliente mais antigo da agência há 40 anos, é que tem muita recordação do banco nos negócios da família. E essa ocupação do Cerrado com incentivo do Banco do Brasil, com financiamentos a longo prazo, Mato Grosso do Sul passou a ser o primeiro rebanho do Brasil. Depois foi ultrapassado por Mato Grosso. Portanto, o Banco do Brasil tem uma história muito importante na nossa vida. Não é só naquela época, é até hoje. Isso eu falo de coração, porque eu sou cliente e nunca deixamos de ser atendido, nunca, sempre focando o desenvolvimento da região na pecuária e agora na agricultura também. Na solenidade, houve ainda uma exposição de cédulas do colecionador, o vereador Tonhão. Eu comecei a colecionar cédula em 1994, eu tinha 12 anos, foi justamente no ano que foi implantado o real aqui. E hoje eu tenho uma coleção bastante grande, que conta e retrata a história toda do dinheiro nacional. Os nove planos econômicos que passaram aqui pelo Brasil. Desde o padrão mil réis antigo, que circulou até 1943, até o real nos dias atuais. Então a gente fica feliz pelo convite feito pelo Banco do Brasil, comemorando aqui os 80 anos e podendo fazer essa exposição. Uma agência que tem uma idade próxima da própria idade de Três Lagoas. Em oito décadas, a agência do Banco do Brasil viu a chegada, o avanço e a prosperidade da pecuária, do comércio e da indústria em Três Lagoas. Para o gerente da unidade, Fábio Apolinário, a agência atravessou gerações e contribuiu para o fortalecimento da economia local e estadual. Nós estamos num polo que mais cresce no estado, onde tem a geração de mais renda e emprego. E o banco está muito ligado a tudo isso que acontece. Toda essa expansão vem com monetário, vem com disponibilidade de ativos. E o banco financia totalmente as empresas, os agropecuaristas e essa indústria. Essa indústria que chegou aqui foi financiada pelo banco tanto no investimento como no custeio, no capital de gira. Então a nossa equipe está preparada para atender nesses 80 anos, fazendo diferença na vida do cidadão. E já que é mês de aniversário, cliente Banco do Brasil é que ganha presente. O banco disponibiliza o marketplace dele para todos os lojistas se cadastrarem lá no www.ligapj.mpewik. Ali você consegue cadastrar a sua loja e cadastrar o cupom de oferta. Então nós temos uma base de 60 milhões de clientes. Então são 60 milhões de clientes que vão enxergar o cupom da sua loja. Vem empresário, microempreendedor, cadastra ali. Essa aí é de graça, totalmente de graça. É, até então né gente, 80 anos da agência central do Banco do Brasil. 7 horas e 35 minutos agora, 7h35, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Comprem as empresas participantes, preenchem seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Auto Peças Mercenova, refrigás, refrigeração, campos imobiliária, loja essencial, elétrica 3, três lagoas, solar, pet pesca, estoque materiais de construção. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Sete horas e trinta e oito minutos agora, sete e trinta e oito. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Eu quero deixar registrado aqui o recado do João Costa. Ele diz, oi Ana, bom dia. Ana, a respeito, olha, a maldade do povo sobre os animais. Olha, foram no portão da casa do meu filho, no Mais Parque, e jogaram uma espécie de osso com carne para matar o cachorro que estava preso. Muita maldade. Meu Deus, gente, o que é isso, né? Tem casos assim, as protetoras que vivem reclamando e denunciando os maltratos aos animais em Três Lagoas. O Expedito Santana também, ele diz, bom dia, Ana, bom dia a toda a sua equipe, que Deus continue abençoando a todos. Muito obrigada, viu, Expedito, pela audiência. O Carlos Leandro também mandou um recadinho para a gente. O Marcos Franquini também na audiência. Viviane Oliveira, bom dia, viu, Vivi? Obrigada pela audiência, pela sintonia. A todos vocês que estão interagindo com a gente, mandando um recadinho. A Sônia Mariano também mandou um recadinho para a gente aqui, falando sobre a questão lá do... Da região do bairro Vila Verde, né, sobre terras lá na rua. Mandou fotos, inclusive, para a gente, né? Olha só a situação que se encontra essas ruas na região da cidade. Ela diz, olha, bom dia, Ana, olha aí o asfalto que passa em frente à escola Marlene Noronha. Agora está seca e se chover uma lama só. A Sônia Mariano, olha que mandou para a gente, olha, o tanto de terra nesta rua, é que tem lá no bairro Vila Verde, na região do Jardim das Violetas, não dá nem para ver o asfalto, né, gente? O asfalto foi encoberto pela terra devido à chuva. Tem algumas ruas ali na região que ainda não são pavimentadas e a terra, areia, vai tudo para outras ruas ali, inclusive encobrindo, né? O asfalto ali que passa em frente à escola do bairro Vila Verde, a escola Marlene Noronha. Tem que esperar agora passar esse período de chuva, viu, Sônia? Para que o pessoal do DOS possa ir fazer a limpeza, né? O pessoal da varrição também. E uma outra ouvinte, ela disse que é o perigo, inclusive, para a moto, né, gente? Porque está escorregadio aí. Então, cuidado, os motoristas que trafegam aí por essa rua, essa rua que passa em frente à escola Marlene Noronha. 7h41, quem mandou recadinho para a gente aqui também foi a Deonice, falando de um terreno baldio, que fica na rua José Amílcar Congro Bastos, perto do Mercado Gimenez, no Jardim Dourados, né? Na verdade, perto do Senai, na rua do Senai, ela está dizendo, né? Só que é no Jardim Dourados, ela está falando, na rua José Amílcar Congro Bastos, perto do Mercado Gimenez, no Jardim Dourados, é a rua do Senai. A Deonice está reclamando de um terreno baldio, diz que o mato está alto, enorme ali, atrapalhando, inclusive, para os motoristas e causando transtornos aos moradores. É, agora vai chegando esse período de chuva, então, ou, Deonice, vai aumentando ainda mais o mato, né, os problemas, gente? E é importante que vocês possam, inclusive, fazer essa denúncia também no setor de fiscalização, no Departamento de Obras, o setor de fiscalização, para que os fiscais possam estar indo nesses locais e notificar o proprietário, né? Porque os proprietários têm obrigação em manter os terrenos limpos. 7h42, gente, a UFMS tem um projeto de extensão que contempla aí as pessoas idosas, as pessoas da melhor idade, viu? É um trabalho desenvolvido há mais de uma década e atende aí diretamente mais de 100 idosos. Quem conta para a gente um pouco mais sobre esse assunto é a Tati Simão. Olhinhos bem atentos, papel e caneta, que é para não deixar passar nenhuma informação batida. É desse jeito que os 115 idosos se comportam durante os encontros do projeto UMI, sigla de Universidade da Melhor Idade, que ocorre toda quarta-feira no campus da UFMS de Três Lagos. São 30 universitários que contribuem com a ação para que ela exista e leve conhecimento a essas pessoas da melhor idade. Tá aí a dona Dora Zucchi. Aos 69 anos, ela não perde um encontro sequer. Aí você passa a ser sua avó, né? Ou então sua mãe. Cuida do neto para mim, aquele tá já que, ó, já que você não está fazendo nada, faz isso assim para mim, fica com o menino, leva para a escola, faz não sei o quê. Mas a gente gosta de fazer isso, mas a gente não quer fazer só isso, né? Então aqui é uma chance que a gente tem de aprender coisas novas, de conhecer pessoas novas, de passar uma tarde assim agradabilíssima e de conhecer coisas novas, igual eu estou conhecendo agora essas terapias alternativas, estou tendo chance de fazer parte de um grupo chamado, né, terapias alternativas, fazer um tratamento totalmente gratuito com esse pessoal, estou tendo chance de fazer um curso de espanhol, que eu tinha vontade há muito tempo, também gratuito. O grande objetivo da UMI é promover a troca de conhecimento entre gerações, como explica o estudante de direito, Vinícius. É um projeto de encontro de gerações, você poder encontrar pessoas de outras idades, o encontro de outras faixas etárias, faz da gente um conhecimento diário, crescimento constante, é isso. Toda quarta-feira é um aprendizado novo, venho da geração atual, em encontro com pessoas de outras idades que têm um aprendizado diário, então é isso, é muito bom, é crescer constantemente. O projeto nasceu há 11 anos por uma iniciativa dos acadêmicos do curso de direito da UFMS, mas com o tempo, os estudantes de outros cursos foram também fazendo parte da Universidade da Melhor Idade. Quem confirma é a coordenadora do projeto, a professora Vanessa Casotti. A ideia é que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul se empenhe na educação direcionada para a pessoa idosa. Então eu acho que assim, a gente começou bem antes, foi pioneira dos campos, nós somos a pioneira, Três Lagoas, e uma coisa muito interessante do projeto, ele iniciou por um sonho meu, um desejo muito grande, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas idosas, mas a minha mãe cursou a Universidade Estadual para a Terceira Idade em São Paulo. E aí foi o último ano, depois ela partiu para o Mundo Espiritual, e ela gostou, teve formatura, e quando eu vi aquilo, aquela felicidade da minha mãe também, graduada, aposentada, foi professora, trabalhou muitos anos em empresa estatal, então assim, querer estudar novamente, aquilo deu, vamos dizer, um up na vida dela, então aí eu, meu irmão, minha irmã, nós fomos para a formatura, e eu vi tudo aquilo, aí eu falei, nossa, eu vou montar um dia um projeto desse, na UFMS. Aqui são oferecidos cursos de informática, inglês, espanhol, educação financeira e muitos outros. Tem idoso que sai de Castilho, no interior de São Paulo, para vir para cá. A UME, ela trabalha, são várias atividades durante a semana. Na quarta-feira, é uma aula que começa uma, termina às 5 da tarde, e esse dia que vem o pessoal de Castilho, do Tia Negra, vem um ônibus do Tia Negra, né, com, acho que mais ou menos, 30 idosos também, e também o pessoal da sociedade, que tem acima de 60 anos. Nesses 14 cursos, eles aprendem assim, área da saúde, área do direito, área da contabilidade, Então, por exemplo, aqui que vai aprender em contabilidade? Educação financeira, para pessoa idosa. Tem vários mini cursos na semana, fora essa aula de quarta. E esses mini cursos acontecem de terça, quinta-feira, segunda-feira, aí são cursos de informática, inglês, espanhol, aí tem a questão das terapias, que é outro projeto de extensão. Então, a gente junta todo mundo para oferecer tudo isso para a pessoa idosa. O projeto Universidade da Melhor Idade é pioneiro na UFMS. Por enquanto, todas as vagas estão preenchidas. A previsão é que no próximo semestre, novas turmas sejam formadas. Até lá, o negócio é se mexer, porque se ficar em casa... A gente emborrece. Eu já falo que a gente fica mais burro, sabe? Que bacana, né, gente? Que legal. Parabéns aí, o pessoal da Melhor Idade. 7h47 agora. Vamos com os destaques do Bruno Nascimento, gente, porque daqui a pouquinho, depois do RCN Notícias, começa o programa CBN Campo Grande, pela TVC, e vamos saber dos destaques do programa para hoje, Bruno. Olá, muito bom dia a todos. Acompanhe agora os destaques do jornal CBN Campo Grande. Vamos conversar com o Eduardo Riedel, do PSDB, candidato ao governo do Estado. Ele vai falar sobre as propostas da sua campanha. A concessionária que administra, a rodovia BR-163, realizou o oitavo simulado de acidente com produto perigoso e múltiplas vítimas. Vamos ver uma reportagem sobre este assunto. E vamos ver também uma exposição literária de gibis que ficarão expostos até dezembro em Campo Grande. Tudo isso e muito mais a partir das 8 horas da manhã. Obrigada, Bruno. Então, para quem fica pela TVC, depois do RCN Notícias, vai ficar na companhia da Dani Westward, toda a equipe da CBN Campo Grande. E quem fica pela Cultura FM vai ficar na companhia do Antônio Luiz, com o Bom Dia Cultura. 7h49, já já a gente volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. 45 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal. Das oportunidades. 45 anos de Mato Grosso do Sul. Apoio. Paper Excellence. Líder global sustentável no setor de papel e celulose. Ambiental MS Pantanal. Juntos, somos mais saneamento. Somos mais MS. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu. Se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Brasil. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um rolaço de promoção. Como são piques verde e amarelo, verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compram as empresas participantes, preenchem seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. 7h52 agora, 7 horas e 52 minutos. Gente, hoje nós vamos conhecer a história da Leandra Rezende, uma moradora de Três Lagoas que eliminou 65 quilos e dá um show quando o assunto é autoestima e amor. Leandra Rezende, Três Lagoense, auxiliar administrativa e aos 45 anos, pesando 72 quilos, vestindo um manequim 38, admira a mulher que se tornou depois dos 40 e de uma importante decisão, enfrentar a obesidade por meio da cirurgia bariátrica. Hoje a roupa não me domina mais, como se diz. Antigamente eu tinha que ir lá e ver aquela roupa e sem atrasse eu tinha que comprar. Hoje não. Hoje eu que escolho a roupa. Mentalmente. Muda tudo. Sabe? Hoje você não se aceita alguém mais chegar em você e falar assim pra você. Nossa, como você tem o rosto lindo, que a maioria fala, né? Como você tem o rosto lindo, eu não tenho só o rosto lindo. Eu tenho eu por completa. Que é uma decisão que você toma e ao você olhar no espelho você fala assim, eu sou vitoriosa. Porque eu consegui eliminar 65 quilos. É uma mudança completa. Não é só mudança de alimentação. É mudança completa da sua vida. A Leandra sofreu a mesma dificuldade de centenas de mulheres. O terrível efeito sanfona. Saltou assim, da acima do peso para obesidade mórbida. Que eu cheguei aos 136 quilos. Antes dos 136 quilos, eu fiz um projeto com a nutricionista, que até hoje eu acompanho com ela. A gente conseguiu durante um ano, sem remédio nenhum, eu eliminar 25 quilos. Além desses 25 quilos que eu tinha eliminado com essa minha nutricionista que eu acompanho até hoje, eu engordei os 25 mais 11 quilos, que chegou aos 136 quilos e quinhentos. Aí nesse período eu desisti de tudo. A gota d'água foi um constrangedor episódio em uma lanchonete, quando pesava 136 quilos. E eu sentei na cadeira, que é plástica, né? E essa cadeira plástica, ela arrebentou. No que ela quebrou, eu paralisei. Ela estava entrando dentro da minha perna e meu esposo falava assim, amor, levanta, está te cortando. Eu estava tão traumatizada que eu não escutava nem a voz dele. Ele pegava na minha mão e falava comigo, levanta que está te cortando, porque todo mundo estava me olhando. Quando eu consegui levantar dali, que eu entrei dentro do carro, eu chorei que nem criança. Falei, Deus, isso não é vida para mim. Eu não aceito mais isso. E foi também uma das decisões que eu cheguei para poder fazer a bariátrica. De acordo com a médica endocrinologista Priscila Scatena, a bariátrica pode ainda minimizar riscos de doenças futuras, como diabetes e a hipertensão. A obesidade é uma doença crônica. E a cirurgia bariátrica é uma das estratégias terapêuticas. E ela não proporciona cura, como nenhum tratamento para a obesidade proporciona cura. Ela proporciona controle da doença. Então, esse contexto é muito importante. Hoje, a cirurgia bariátrica é extremamente eficaz. As técnicas disponíveis na mão de cirurgiões experientes proporciona menor risco, uma evolução excelente para esse paciente, com melhora de qualidade de vida, diminuição de comorbidades, muitas vezes remissão de algumas doenças de instalação recente. E elas acham assim, que é só você ir lá, fazer a bariátrica, ela vai fazer milagre na sua vida, você vai usar um shortinho curto, você vai colocar uma blusinha curta, que vai tudo resolver. Não é isso, gente. A Três Lagoense Leandra passou pela cirurgia bariátrica por meio da rede privada de saúde. Mas, ao contrário dela, dezenas de outros pacientes, também moradores de Três Lagoas, aguardam pela chegada da sua vez nas filas do SUS. A grande expectativa é que, até o final deste ano, o Hospital Regional da nossa cidade comece a fazer procedimentos de média e alta complexidade, o que inclui a cirurgia bariátrica. É o que diz a secretária municipal de saúde de Três Lagoas, Helene Fúrio. Precisando, aguardando na fila para essas cirurgias. Essas cirurgias, como você disse, elas não são realizadas aqui no nosso município ainda. Elas são realizadas no Estado, Campo Grande, quem agenda é o governo do Estado. Nós temos, sim, uma tratativa, nós temos uma vontade para realizar todas essas cirurgias aqui, principalmente com a vinda de um hospital que tem porte para a realização dessas cirurgias, mas ainda nós não finalizamos nenhuma tratativa para que isso se torne realidade. Para motivar outras mulheres obesas ou não, a Leandra usa as redes sociais para encorajá-las. Eu aconselho a todas as mulheres, quando se cuidar, vamos deixar a gente sempre em prioridade. Quando a gente deixa a gente de lado, o que acontece? A gente volta a engordar de novo. Sete horas e cinquenta e sete minutos, sete e cinquenta e sete. Eu quero deixar aqui também registrado o recadinho do professor Vitor Wagner Neto de Oliveira. Agora, em a pouco, nós mostramos aí um projeto que atende o pessoal da melhor idade da UFMS. E o professor Vitor Wagner Neto de Oliveira, ele diz, Bom dia, Ana Cristina. A UFMS desenvolve ensino, pesquisa e extensão importantes para Três Lagoas e região. Esses projetos importantes correm o risco de fechar por falta de recursos. O governo federal cortou 2,5 bilhões de reais de verbas para educação e as universidades foram atingidas. Não tem dinheiro para pagar contas do cotidiano, como água, luz e internet. É o recadinho aqui do professor Vitor Wagner Neto de Oliveira, que é professor de geografia, né, da UFMS aqui de Três Lagoas. Obrigada, viu, professor, pela tua... Professor de história, na verdade, né, da UFMS. Obrigada, viu, pela tua participação. E é lamentável, né, quando a gente vê cortes aí na área da educação. Também quem mandou mais recadinhos para a gente aqui através do WhatsApp da Cultura e TVC, a Margarete Lopes. Viu, Margarete? Obrigada, viu, pelos seus recadinhos, pela tua participação. O Miguel, do bairro Bela Vista, também mandou recadinho para a gente. Muito obrigada. Quem também está interagindo com a gente é o Ribamar Leite, lá do bairro Jardim Alvorada. Obrigada, viu, Ribamar, pela tua participação. A Mareide Mariana Teixeira, também, na audiência, mandou recadinho para a gente. A Patrícia Aparecida Sil, também, na audiência. Muito obrigada, viu. O Evilácio, do bairro Jardim Maristela. Ô, seu Evilácio, bom dia, viu. Obrigada pela audiência, pela sintonia, interagindo com a gente também. O Vanderlei Carvalho, também, na sintonia. Muito obrigada. A Irenice, também, mandou recadinho para a gente. A Martinha, do bairro Jupiá. Enfim, a todos vocês, muito obrigada pela participação. Quem mandou recadinho aqui, através do WhatsApp, também foi o Joelson, né. Ele diz, bom dia, estamos indo para o trabalho, na escuta do melhor jornal da cidade. Desejo a todos vocês, um ótimo fim de semana. Obrigada, viu, Joelson, pela audiência, pelo carinho. Enfim, gente, já estamos chegando ao final do RCN Notícias, desta sexta-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada pela tua participação, pela tua companhia, ao longo da semana. Você que tirou um tempinho para ficar aqui na nossa companhia. Muito obrigada pela tua audiência. E a gente volta na segunda-feira, às 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma ótima sexta-feira e um excelente fim de semana. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Cultura FM. Cultura FM. Cultura FM. Cultura FM. Cultura FM. Obrigado.